Chefe de Banca da Fratelina, deputado Francisco Miranda Branco-Hateten, a América já está fazendo o trabalho do governo Timor-Leste e o trabalho do povo Timor-Nian Rássico. Também a parte considera a informação da espalha e do público a nossa política barata e do trabalho do povo. O governo é legítimo, legal, depois o governo depósita o Estado na Nia e a Banca da Fratelina, ouçou, né íssou, íssou nevê barata. Ita a halu politico turet. Halu politica, para povos pôs atrapalhado, citao se tessant la dia cona. Ita rai te nôs san i a Banco América, i ta huçou, i ta nôs san Banco Lafo. Não é a política, não é a população, não é a população. Além disso, deputada da Banka da Senhora IT, Bendita Muniz Ateten, senana Gusmão, que é o líder nacional, que diria que o expressão não é a república, que não é a república. Se o que acontece acontece, o que acontece, isso é o que acontece, e o que acontece é a república. Tinha começou a república as deputadas, mas não precisamos de uma república. Estamos nos precisamos da veganção, mais não entre e todas as deputadas. Não podemos esc colle fr fears, mas viver só isso na lo waves. Presid realizeses o pensamento, se trata do pensamento mais melhoramente, não é de forma pessoal que eles — que não tem tempo tempo, ainda é realidad, O Estado é muito bom, o Estado tem que estudar. Agora, o Estado é um bom trabalho de analisa, se o Estado não pode ser um pensamento, não é um bom trabalho de analisa. O Estado não é bom, o Estado é um bom trabalho de analisa. Enquanto o ministro do assunto parlamentares na comunicação social declara, oitavo governo constitucional se da oque reta na informação quando a posição do Banco Federal desconfia o governo do Timor-Leste. O governante é o Banco Federal do governo do Timor-Leste e o governo da legitimidade. O Banco Federal do governo do Timor-Leste é o Banco Federal do Timor-Leste. O orçamento do governo do Timor-Leste sai viral e a média social no I-Repúblico. Equipa Cobertura, GMN